Tô com a minha gata dando rolê pelo México Ela sabe de segunda a sexta Nós tá portando vários kit Atravessando a fronteira com várias drogas na mochila Nós tá chique, não sei mais o que eu faço Então comprei um cinto da Louis V Pra ela ficar animado Já dei mais dois mil na mão Tô de pião, vivendo essa vida avançada Na contramão, ela do lado Acendo cigarro, nada passa, nada passa Hoje a noite, cê tá fudida Vai levar só paladaço Sou bandoleiro, hoje o sexo é Itália Ela quer levar a palmada Deixa a raba empinada Vai levar só clé pisado Vai lá em casa, pede orgasmo Senta na vara, fumando mais caro E guio da jato, tipo mó calmo Em cima do palco, roubando de assalto Então mina hoje eu colhei no Paraguai Fui buscar um crime pra enviar ela pra Dubai Eu sou tudo errado, só cuidado com seu pai Se ele souber dos meus corres, cê sabe que a casa cai Yeah, uh Lá na minha house e você feita o clap Até tarde, até tarde Chegou de calcinha pink e o ouro Só na maldade, só na maldade Ficou de quatro e virou ouro É sem massagem, é sem massagem Os moleque é gang e hoje é só sacanagem Batalha da ponte Isso é batalha de sangue, mano Cê sabe que eu já chego encaixando com esse beat Sabe que eu entro na sua mente, mano E você não aguenta com esse beat Que o Kou já tá lançando Mano, você tá até se assustando Mano, cê confundindo com o que tá acontecendo O Kou tá me matando O Kou tá me matando O Kou tá me matando Kou mesmo, foda-se mesmo Sabe que eu te mato fácil Olha, sabe que é assim que se controla Emoção, eu não preciso puxar uma bloca pra te acertar Sabe que eu só lanço na rima Você só bangua Tipo o leão Sabe que eu te mato Te como carne viva Pera só um pouco, tá ligado que é o drill Desse jeito mesmo, agora cê não viu Quer mexer que o duílio tá curto o meu pavio Mano, tá ligado, vou preparar seu covil É desse jeito mesmo, pode pôr, moleque E tá ligado mesmo, você não E desse jeito mesmo, pode crer, né, assim Tá ligado mesmo, mano, cê não dá fim E tá ligado, faz, pera lá, eu não tô Desse jeito mesmo, que seu flow é comum O meu é com incomum Desse jeito mesmo, eu sou muito vagabundo Você vai ficar embaixo do meu jardim É desse jeito, mano, cê não pega na sua rima E tá ligado mesmo, eu engatilho na sua rima E pode crer, moleque Pra mim na rima Você não passa de uma vadia É desse jeito mesmo, cê não encaixa Tá ligado mesmo, que o iguinho já estrate Tipo uma sete, te conta igual bolagem É desse jeito mesmo, você fica meio calado Cê quer fazer a rima, quer puxar energia É desse jeito mesmo, que você é um cuzão Cê fala que isso aqui, mano, me asco afina Essa porra que eu faço, parceiro Inspiração Barulho pra essa batalha, família O pior de quem começou Pra quem tornou Barulho e Parasimas do Manu Kou Barulho e Parasimas do Manegui Manu Kou 1x0, família Barulho e Parasimas do Manegui Skatista, ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as mina, skatista, ladrão Pega o sas Parece um pouco pensado de casa Mano, não pisa num caso Tá ligado, eu te mato, agora te apago Mano, igual o cigarro Tá ligado que é assim a rima Mano, sabe que eu não paro Desse jeito, nós tá acelerando Mano, tipo igual um camado Muito rápido, pega o flow Nós tem a sumir, né? Desse jeito, pode pá Hoje não tem essa de amigo Tá ligado que é sangue? Na rima é só um bug bang Tá ligado, né, parceiro? Essa porra é rima Cê sabe que é sangue Te corto, mano, agora Pode ir pra mano Meu prato, você é a lasanha Tá ligado, na rima Cê paga de paparça Mas na verdade, não se é sanha Tá ligado, né, moleque? Vai fora daqui Você é criança Tá ligado, eu mando a rima no flow Mano, você só passa vergonha Eu não deixava Eu não deixava Eu não deixava Eu não levava Cê sabe, né, mano? Dos tempos disto Que nóis tava numa comunicação bem louca Fizemo até o som Curtimo pra caralho mesmo Cê sabe, não me iludindo Com as palavras que eu sigo Interpretando a sua mente Você é um indelinquente Eu sou também Eu encaixar no beat É meio difícil Mas cê sabe que as beat Quer colar comigo Mas eu só colo com uma Cê sabe, né, mano? Que eu faço isso E acumular meu crédito No banco cê sabe Que é só rima da tetete Sabe que eu quero Ser perto de mim Não longe Sabe que a gente faz assim Front Do trap Do rap Foz do Iguaçu Barulho pra essa batalha, família! E olha quem começou Pra quem terminou Barulho para as rimas do Manu Iguim Barulho para as rimas do Manu Gol 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 Iguim Gol 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 Rapaziada, queria anunciar pra vocês Que o campeão da Batalha da Forte 10ª edição Foi o Manu Gol Caralho, fiado Que isso, mano Beat, mano Papristalite campeão Essa aqui é brava, mano Beat, papristalite campeão 40 segundos pra aí, rapaziada O rap é bonito O rap é bonito O geral que tá aqui É nosso amigo O rap é bonito O rap é bonito O geral que tá aqui É só um amigo É só um amigo Uma só união Várias cabeças comunicadas Nessa comunhão De ideias mesmo Cê não entende, né? Do refrão Olha só, meu mano No olho Cê sabe que alguns julgarão Julgarão como um rap ligeiro Como um rap que tem até Uma ponta de escanteio Se você não entende A metáfora Abre as suas asas E começa a voar Pela essa África Cê sabe, mano, pode pá Vou falar uma fita, mano Aqui em nosso lugar Tá ligado? O outro não é que tentar Mano, não tem Que se matar Se passa, eu tô explicando isso Desse jeito, isso aqui é compromisso Tá ligado? Todos que tá aqui Mano, agora, parça É meu amigo Desse jeito, não existe inimigo Mano, é isso que tem que entender Tá ligado? Eu mando aqui pra você Desse jeito, isso é rap Tá ligado, né, parceiro? Faço confit, que todo que é o meu Tá ligado, né, parceiro? Se inscreva no canal Piazada Se inscreva no canal Dá o like aí Ah, ok